Salve rapaziada, Boedo aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez essa é a reação análise aí de uma batalha que vocês estão me pedindo muito. Tô realmente muito curioso pra ver isso aqui porque a quantidade de pedidos foi enorme, peço desculpas por ter demorado um pouco, mas é porque como eu tô nesse momento agora, provavelmente eu devo estar viajando ou vou viajar, então eu tive que gravar os vídeos antes, então tem um cooldown aí de 2, 3 dias todos os pedidos de vocês por conta disso, mas deixa o like e se inscreve. Segundo recado também é que como eu vou estar viajando até o dia 3 mais ou menos, serão 2 vídeos por dia, eu queria fazer 3 mas é muito vídeo e seria uma coisa muito desgastante que eu não tenho esse tempo pra tá fazendo, eu tô numa correria ferrada aqui e eu mereço umas férias né, então um vídeo ou menos por dia vocês não vão morrer. Tentar trazer uns vídeos diferentes reagindo a batalhas minhas também, a compilations Dona Rosa, a coisas diferentes, tentar fazer os próprios compilations das minhas que eu acho que foram as melhores desse ano, enfim, tentar fazer umas coisas legais pra vocês aí nesse começo de ano, mas não vai ser fácil porque tá ligado, mas bora que bora. O vídeo de agora é o tão esperado, JP e Barreto vs Velho, Chavo e Guinho, mas antes eu comecei isso aqui, se você já deixou o like e já se inscreveu, você vai seguir a Tsunami. Segue a Tsunami, que ela é brava demais, sempre que eu abra essa lata eu tenho medo de explodir aqui no notebook. Vamos botar um pouquinho aqui ó, uh, girafa gostou, Tsunami embebedou, da web entornou, trio, 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 trio. Yeah, yeah, pode pá, yeah, sabe que eu rimo e eu tô suave, ei, spa, aumenta o volume não, ei, o ali aumenta esse grave, pá, eu bater no cuzão, poc, poc, poc na xereca dela, só que eu tô fazendo rock nessa porra é rap, é hip hop pra matar esse pela, hein, cê não entendeu, sabe que agora você se fudeu, JP faz o verso que é pesado, o beat batendo no comprometeu, cê não entende a levada. Yeah, pode pá, cê é o VL Chavo, só que aqui você tá em Guarulhos, o único VL que eu respeito é o Malco. Cê respeita o Malco e eu faço no palco, cê sabe que agora na rima não chega e toma de assalto, porque eu mostro pro cê, amigo, olha como é que eu faço, cê é corintiano, mas o seu flow aqui é bem mais feio que o Cassio. Ei, ó, ele é o JP que chega na rima que faz acontece, ó, cê sabe que quando nós rima aqui o espírito santo do desce, ei, fala uma rima agora, cê tá ligado, essa que é a visão, cê é corintiano, só que eu sou louco e tô jogado no meio da nação. Eu posso ser feio, mas eu já fui pro regional, igualzinho o Cassio que é feio, mas é campeão mundial, então você fica suave, ó, caralho, tá ligado que a rima que é pesado, é por isso que você não aguenta, tá ligado que eu já tô, Xavião. Ei, 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 Skrrr, ai, 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 é o Frey, ele falou que foi pro regional, eu fui também, Ronaldinho, bruxa é feio e não perde pra ninguém. Tem que achar esse fogo melhor. Ele fala que eu tô aleatório, cê tá ligado, mano, nesse momento eu faço na nata, é que quando eu chuto é notório, eu dou um tapa e já viro a cara, cê sabe que cê para, mano, agora eu saco peça do meu cartucho, respeita, cê é tropa dos falos, eu sou a tropa do bruxo. Cê é a tropa do bruxo, porque você tá bruxão na quebrada, só se for meu parceiro, porque quesito de rima você é piada, cê quer falar até de Ronaldinho, tá ligado que eu já tô na rua, você dá o tapa e vira a cara, é a maior prova que você tem duas. Ele é o mão de alface, que eu saiba, Jesus falou, se alguém te bater, cê vira a outra face, olha só que cê sabe como é que é, se eu for bruxo cê perde pra minha rima e olha que eu nem vou usar meu pé. É, ralde da hora, pô, não era um hit simples, 1x0 JP. Deu Jotinha primeiro. Guinho e Barreto agora, hein. Agora vai ser legal. É, pela lógica, aqui deu terceiro, então o Guinho ganhou atacando. Parece um drill isso aí, não parece um trap. É, drill. O Guinho é monstro no drill, hein. Vai ser bom isso aí. Boa. Bora, né, grátis. Primeiramente, novamente, eu peço licença só pra me chegar. Uh, ei, me deram uma missão, agora eu vou te apagar. Desculpa, Barreto, mano, cê tá ligado que eu sou guerreiro. Um que eu já bati, outro que eu vou fazer igual fiz com o primeiro. Pera, vê se você não acelera, tá ligado que o Guinho já começa. É desse jeito, meu mano, que agora você é quem chega e tropeça. Tá pedindo pra gritar, não tá reconhecendo aqui o valor. Mas será, isso nunca foi panela, isso daqui é sangue, são admirador. Tá todo afobado, achando que vai me vencer. Satisfação do São Rafael, só esse lado grita pra você. Aê! Ele falou que isso daqui é batida e amor. Eu reconheço, não desmereço todo o seu valor. Eu entendi que você é correria e que você é sofredor. Como cê quer me apagar, se pulmão branca, eu sou uma pessoa de cor. Só que eu te mato no free. Lembro época da batalha que a plateia era MC. Por isso que eu valorizo, cês gritam pra mim esse lado aqui. Porque ouvinte quebrada é melhor pingado que nunca cair. Ninguém é bom na métrica, com a mesma terminação, nas quatro. Essa característica dele é boa, mano. Tipo assim... Nossa, nossa, eu vim de quebrada. Eu vivo a periferia. Caso vim de quebrada é bem fácil. Você é MC ou é STL em sintonia. Deu munição. Barreto, não dá essa munição, Barreto. Eu entendi que você é quebrada. E eu entendi que isso é sofredor. Só que isso não é argumento. Pois quebrado e favelado, parça, eu também sou. Eu sou mais a ser a sintonia. É relata daquilo que não fala a burguesia. MC de pandemia, acha que tá representando? Cê acha que tem caminhada? Põe o boot no pé e sai andando. Caramba, o bicho tirou o boot muito fácil. Tá meio larga esse boot aí, Negrote. Já soltou os dois, já que se foda, mano. Ele falou pra botar o boot, mas agora cê perdeu sua fé. Quem trabalha com o boot é você, porque primeiro o boot, depois dá o pé, hein? É boa. É fácil falar que você é quebrada. É fácil querer me peitar. Difícil é segurar a resposta na hora de trocar ideia com o irmão Badá. O barrito é engraçado, velho. Esse cara acha que representa aqui no tatame. Vou assinar um latrocínio, meu mano, cê tá de vexame. Eu sou o Huteng, gatilibang, eu sigo o ninxame. Hoje eu vou te matar e sua advogada vai ser a doutora de Orlane. É, agora pegou, já era. Pro Barreto ganhar isso tem que ser muito foda. Mas por enquanto tá dando guinho. É, adeusora de Orlane. Do diabo você é advogado. Vai se, vai se tratar garoto, não. Vai se tratar o arrombado. Aê! É, foi suave. É, deu guinho. Ele pensa que ele faz freestyle, por isso o Barreto te bate. O parceiro morreu, você é solucionista, não sei. Dá recorte se a luz bate. O barreto foi morto também. Terceiro, terceiro. Muito barulho, muito barulho, muito barulho. Vim, JP, vamos ver isso aí. Barulho demais. Demais. O cara deu online e quebrou, velho. O cara deu online e pegou, velho. Doutora deu online. Hora da ver essa mulher, né, velho. Não colocaria esse beat. É um beat bom, mas pra uma final, eu acho arriscado. Ele tem pequenas oscilações. Eu acho que vai dar bom, os dois são monstros. Ou você fatura a peça ou a peça de fatura. Me situar nessa cultura de improvisação. Guarulhos é o caldeirão. Guarulhos é o caldeirão. Me situar nessa cultura de improvisação. Guarulhos é o caldeirão. Guarulhos é o caldeirão. Vem. O cão é o caldeirão. O cão é o caldeirão. O cão é o caldeirão. Hoje eu não entendo nada Eles querem vir tirar O guinho de piada Tão gritando pra mim Valeu molecada Não gritam pra você e você é dessa quebrada Eu posso fazer o que? No profissionalismo Se o amor vai ganhar Do favoritismo Ele quer vir falar Mas eu exploro o limite Senando da sintonia Sintonia é eu e o beat Sintonia é você e o beat Tá aqui ó Eu não sou da minha quebrada Pra ver aqui é muito tempo Guarulhos é gigante Meu parceiro, argumento Guarulhos é enorme Esse é entretenimento Ele acha que Guarulhos é do tamanho do talento Uma boa sacada Vai poder dar uma... Guarulhos é gigante Eu concordo que é Mas você não é rumo a nada MC de pouca fé Aê Tá aqui Tá aqui Equilibrado Guarulhos é gigante Pode ir pra que eu vou rimando a esmo Tenho uma semana de batalha Na sua quebrada Que eu mando campeão mesmo Eu tenho a fé do tamanho de um grão de areia Pode não mover montanha Mas bate nas cara feia Aê Aê Os caras cagou por tudo Disse que é da hora Virou sangue, sangue puro Bate até nas cara feia Rima e leia Sou Guarulhos pra caralho E amanhã é Guarulhos Ganhando a aldeia Caralho Isso daí foi um dia antes da BD há 5 anos Caralho Que da hora Que foda Ó Aê Não acabou não A fé é um grão de areia Que nem ele falou Então dá um close Vim bater em MC da cara feia Hoje você vai sonhar Com essa cara preta Você não faz Vezo improvisado Isso é cultura Caguei pros vídeo monetizado Foi, foi, foi Foi da cara preta É o Guinho Pouco talento Pouca rima E muda treta Aí É, pegou ponto fraco dele O Guinho pode virar o jogo ainda Mas é difícil Ele mesmo disse Que ele tem a cara preta E a parte do boi O chifre é só tirar a bombeta Aê 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 Ele falou Que não ia falar pessoal Quer ver quem o homem é Só dá poder pra um animal É desse jeito mesmo Você já pode crer Se o touro tem um chifre Espero que desse chifre Que esse chifre é só pra me defender Caralho, mil, volta Acho que é porque parou o beat na vez dele Realmente O boi tem chifre Tem a cara preta Posso arrancar E tocar a sétima trombeta Calma aí Calma aí Aê Aê Ó Eu mandei o suporte E o seu lado gritou É aquele ditado Acho que o jogo virou Acho que o jogo virou Se acaba quando o juiz apita Não te falou Aê moleque Agora cê vai arrumar nada Você tá reclamando Dentro da sua quebrada Ô imbecil Eu já disse que eu não moro aqui Eu sou do paraíso E é mocota pata aqui O jaiz não apitou Mas aí que cê vacila Hoje eu vim calar sua boca E do juiz amarilha Aê 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 Falou do chifre Não nega isso não Pra ser fiel É só a torcida dos gavião Aê 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 O problema é todo seu Cê que dá moral pra puta Quem erra é quem peca Ou quem mantou a própria conduta Boa Caralho Fudeu de novo De verdade Ó de verdade mano A gente tem que parabenizar O que esses caras fizeram Isso mesmo Pacheiro Peixe Boa Tem que parabenizar Os caras rimam bem Vamos fazer Mais muito Mais muito Mais muito barulho Pra essa batalha É Caralho E aê Agora é votação Quem gostou das rimas do JP Faz muito barulho Diferentemente Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Rio Ninguém gritou pra ninguém agora Calmou Calmou de verdade O cara gritou pra ninguém Levanta só Uma mão E segura Bem alto Só uma mão e segura Pra quem gostou das rimas do JP A minha esquerda Que representa ele E o Barreto É isso Tá computado aqui ó Se for parecido pra mim Agora pode abaixar Pode abaixar Levanta uma mão e segura Quem gostou das rimas do Guinho Os grandes campeões Dessa noite São JP JP E Barreto Barulho Pra caralho Tem, tem, tem Caralho Muito barulho Pra batalha dos estudantes Paralho Muito chave Muito chave Muito chave Gostei parça Cara Edição legal Inclusive eu vou trazer mais uma dessa edição Acho que é a do Guinho contra a Naju Acho que é o nome da mina Que vocês estão pedindo também Vou trazer acho que amanhã Depois de amanhã Então já fica Pra vocês aí Ficarem atento Mas vamos falar Que batalha legal Só que tem uma peculiaridade aqui Que é o que eu falei nos outros vídeos Uma edição de tune Ela tem que ser muito bem explicada Ela é muito bem conduzida Como uma edição especial Pra não se perder o conceito E olha que curioso Até os MCs que mais usam Flow e tune Esse tipo de coisa Quando chega na hora H Eles abandonam Porque uma final Você precisa de 100% de foco O máximo de punchline que você puder E o menos gracinha possível Vocês viram que o Barreto e o JP Não ficaram fazendo aquelas flusadas Vocês perceberam isso? Eles não fizeram Não fizeram Porque se fizessem Iam se fuder na mão do Ninho Tá ligado? Então é isso que eu falo gente O bagulho é Por mais que seja uma edição auto-tune Na hora H mesmo Ninguém quer saber de nada Primeira fase Segunda Você até faz um flow cantado O bagulho diferencia Nossa minha voz tá ruim Você faz um flow cantado Ou um bagulho diferenciado Só que quando chega na hora H mesmo É punchline Vocês viram que eles nem ficaram Fazendo flow não Eles rimaram tipo normal É curioso isso né mano Então Eu acho que assim Pra uma próxima edição Auto-tune das estudantes Passar essa ideia Sempre pro público Pros MCs Que o foco vai ser flow Pelo menos eu acho Que eles querem né Não sei Colocar dois jurados Que vão avaliar como prioridade Isso Porque aí tudo se encaminha E informar a plateia também Porque aí tudo se encaminha Pros votos E pra como as pessoas Vão puxar vibe E conduzir a atenção Das rimas Em volta do flow Porque senão Você chega na final Tipo assim Vocês perceberam que não fez diferença Nenhum o tune ali Podia ter tirado o auto-tune ali Os caras estavam rimando De um jeito que eles estavam Cagando pro auto-tune Então não fez diferença Então acho que tem que saber E pontuar bem essas coisas Mas muito legal Estudantes Tá com uma estrutura muito foda Eu já colei lá Duas vezes E a vez que eu fui Pra vocês terem uma noção Eu fico muito feliz em ver isso Eu queria ter ido mais Eu só não fui por causa da distância Mas a vez que eu fui Cara No chão mesmo Na calçada Todo mundo em volta Com uma sirene De um Acho que era uma escola Não sei o que era Tocando do fundo Atrapalhando a batalha Com as luzes apagadas Tá ligado Sem iluminação Mano Com uma caixinha pequenininha Na voz E aí poder ver a batalha Chegando nesse ponto Num palco gigante Dentro de uma quadra Com auxílio da prefeitura Provavelmente Não sei Parecia ser auxílio de prefeitura Ali pela estrutura Com microfone Com tune Com MCs de grande nome Cara É muito legal ver isso Fico muito feliz Pelos estudantes Que eles merecem O peixe Todos os moleques Trampou muito nessa batalha Os caras merecem Estar tendo esse crescimento Quero muito colar lá Ano que vem Pra rimar Pra assistir Enfim Eu não colo tanto lá Porque Guarulhos Pra quem não tá ligado Quem é de São Paulo Sabe Guarulhos é Infelizmente Não tem estações De metrô perto Né Então a gente tem que ficar Pegando o busão E o busão de São Paulo Pra Guarulhos É intermunicipal É mais caro Nem é Não é sempre Que a gente consegue pegar Às vezes o busão Sem pagar Às vezes a gente tem Só pagar Não tem jeito Então é complicado E acaba muito tarde Então às vezes Pode não dar tempo De voltar pra casa É complicado Se eu fosse mais novo Que eu não tinha porra nenhuma Pra fazer da vida Foda-se Tá ligado Só que eu tenho uma rotina Muito apertada Então é complicado Pra mim ir Correr esse risco Porque Claro Eu não vou dormir na rua Hoje eu tenho a condição De pegar um Uber Voltar Se precisar Mas Não é da hora Ficar gastando dinheiro Com o Uber A gente tenta gastar Sempre o metrô No máximo Então Tá aí o motivo Pelo qual Muita gente pede Pra eu ir pra lá Tá explicado pra vocês Que gostam Das minhas rimas Que querem me ver lá Eu não vou tanto por isso Porque acaba um pouco tarde É muito longe Mas eu vou tentar Me programar Pra colar o máximo De vez possível Que lá é muito foda Falando da batalha agora Cara Batalha muito legal Primeiro round Deu o velho chavo Que nem eu disse Ele é um cara Underground De São Paulo Rima muito Tá um pouco enferrujado Porque faz muito tempo Que ele não rimava Mas ainda assim Rimou bem Enfrentou o JP Que porra É um dos melhores Atualidade Não é pra qualquer um E os dois rimaram Super bem Primeiro round Deu o JP Segundo round Cara Eu só não achei Que foi surra Muita gente falou Que o Guinho Surrou o Barreto Eu discordo Eu acho que teve um momento Só que o Guinho Deu uma alavancada maior Que foi a da doutora Deolaine Que aí ele deu Aí na hora da doutora Deolaine O Guinho deu um boost maior E ganhou Mas não foi surra não Foi tipo assim Foi mais mérito pro Guinho Saca O Barreto rimou muito bem Mas o Guinho rimou melhor Não foi tipo Nossa ele quebrou o Barreto Não Não O pessoal exagera muito Então Segundo round do Guinho Rimou muito bem Terceiro round Super equilibrado Eu voto no JP Por uma questão De Teve uma volta ali Uma ou duas voltas Que o Guinho acabou sendo Um pouco mais simples O JP também foi simples Em uma Mas em alguns momentos Ele foi um pouco mais simples Deu umas fugas ali Mas porque talvez O assunto se conduziu Em torno de uma desvantagem Pro Guinho O JP soube articular bem Ele já começou o round Praticamente elogiando o Guinho Falando que ele não ia Atacar as fragilidades dele E que uma Atitude isolada Não resume quem ele é Por si só Então isso Já entrou um pouco Na mente do Guinho Porque ele já colocou Uma imagem oposta Ao que a maioria coloca no Guinho Que é de querer Queimar o cara Ele veio fazendo o contrário Falando Não Você não é essas coisas Mas mesmo assim Eu vou te atacar E isso já deu o Guinho Um outro caminho Foi um caminho bom Ele mandou rimas muito boas Mas de certo ponto O JP entrou um pouquinho Na cabeça do Guinho Por conta disso Não fala Entrou tipo Alugou a mente dele Não Mas entrou já com Uma ideia Que o Guinho Teve que conduzir De um outro jeito Pelo menos Eu interpretei assim E aí em alguns momentos O JP e Barreto Mas os 4 MCs rimaram bem É muito difícil Porque quando a gente pensa São Paulo Top 10 de São Paulo Eu falo de São Paulo Viu gente A gente tem ainda A cena do interior A gente tem a Baixada A gente tem o litoral norte A gente tem muita gente Cara E aí a gente tem ainda Os da capital E eu vou citando Alguns nomes aqui Não tô falando que é top 10 Mas vou citando Pra vocês só verem Como o Boga é doido Você tem o Yongui Você tem o Winit Você tem o WM Apolo Bigão Tubarão WM Prado O próprio Barreto O próprio Guinho Você tem os moleque novo Também que queima pra caralho Tipo o Liu Vi Você tem ali o Carai É que tem muita gente Rapaziada Você vai falando Você tem o Renando Baixado Mano Gu Você tem o Galo 13 Do interior Você tem Cara É muita gente Tipo assim Eu não tô colocando Que eles são top 10 Esses que eu disse Eu só tô falando Vários nomes pra vocês Tá ligado É muita gente boa Você tem a Levin Você tem a Lili Você tem Nossa mano Não acaba Não acaba a lista de MC Foda É muita gente mesmo O Basque Esqueci do Basque FNP Então se você vai colocando Todo mundo Você vai vendo Que é difícil Você fazer um top 10 São Paulo O bagulho é pedrada Pedrada Então Falem aí O que vocês acham Vocês acham que Guinho tá no top 10 Barreto tá no top 10 JP Acho que todo mundo concorda Acho que é meio unânime Mas e aí O Guinho e o Barreto Vocês acham que tá Comenta aí Tem muito mais pra falar Não salve pros 4 MCs 4 MCs brabos Salve pra Batalha dos Estudantes Muito foda Muito feliz pelo avanço deles Não tem muito mais pra falar Esse é o Deixa eu ver aqui Primeiro vídeo do dia Que nem eu disse gente Eu estou provavelmente viajando Estou me preparando pra viajar Então Hoje só vai ter mais um vídeo E até o dia 3 Só são 2 vídeos por dia Peço desculpas Mas não tem como eu estar trazendo 3 Eu vou trazer só 2 Mas acho que vocês vão entender Quem é fã raiz do canal Vai entender É isso gente Tem mais um vídeo ainda hoje Outros vídeos vão aparecer aí Dá um like, se inscreve no canal E me segue no Instagram Bruno Baweb Tamo junto Satisfação E é raiz E raiz E raiz E raiz Obrigado.